O porquê do lançamento desta obra. Este é um trabalho pura e simplesmente jornalístico. O que nós fizemos foi cruzar factos, falar com o maior número de pessoas possível, procurar apenas contar aquilo que é possível contar, já com um grau de segurança muito grande. É um facto que nós não temos tradição política de relatar em livro acontecimentos políticos tão recentes. Ocorreu-nos que talvez fosse possível, uma coisa que é rara em Portugal, que é reconstruir os acontecimentos que estiveram verdadeiramente por trás de tudo aquilo que Portugal viveu. É possível dizer que nós tentámos falar com todos os protagonistas, um a um. Sobretudo, obviamente, os protagonistas principais, porque nós estamos a falar de um momento da vida portuguesa onde dentro de Portugal e fora de Portugal, muitas dezenas de pessoas influenciaram o curso dos acontecimentos. Isto, obviamente, é o prólogo, de certa maneira, é o prólogo que... A situação que vivemos hoje, aliás, diz-se que na nota prévia escrevemos que o livro termina... O final do livro é um final em aberto, tal como o próprio memorando. No momento em que assinámos o memorando, sabemos como entrarmos, mas não sabemos como sairmos. David, em primeiro lugar, começo a perguntar e depois vermos este trailer. Porquê que resolveram lançar esta obra neste momento? Mafalda, porque para o bem e para o mal tudo isto está muito atual. Ou seja, a base do que foi o resgate português e daqueles meses que o antecederam estão muitíssimo presentes no debate que estamos a viver em permanência e com enorme intensidade na vida política e social portuguesa. Essa foi a principal razão, embora haja sempre um grau de acaso nisto, é que verdadeiramente nós tínhamos que pôr um limite para a nossa investigação, que foi muito aprofundada. Ao caso, aconteceu que ela terminou no verão, digamos assim, e, portanto, esta era a altura ideal para o lançar em cima de um debate de orçamento de Estado que já se sabia e iria ser cantíssimo. Falaste muito bem que isto foi uma investigação, portanto, isso é que entrevistaram mais de 60 pessoas. Todos os protagonistas? Todos os protagonistas, sejam eles principais ou secundários, ou seja, não nos limitámos a procurar falar com os principais envolvidos e tentámos falar com todos, mas também procurar segundas e terceiras linhas que nos permitissem retratar melhor ambientes, até por estarem mais desligados verdadeiramente do que se passou. É normal que os protagonistas principais estejam umbilicalmente ligados a esse passado e se distanciem com a maior dificuldade. E as pessoas estavam abertas a falar convosco? Ou se sentiram algumas dúvidas? Falo, não falo? Querem off? Uma falda. É assim, há de tudo nisto, não é? Como o de resto no jornalismo faz parte. Tem interesse em falar e outros. E nós encontramos verdadeiramente tudo. Desde logo aquelas pessoas que tinham tanta disponibilidade e tanto interesse em que estes momentos ficassem registados com a realidade num livro, para a posteridade, como também achavam que era importante para eles próprios ultrapassarem a situação, digamos assim, darem toda a informação e porem tudo em causa. E, portanto, com esses protagonistas tiveram total disponibilidade, e houve vários, nós conseguimos estar sentados horas infinitas, voltar a estar algumas horas com eles, ligar-lhes a esclarecer dúvidas. Depois houve também, enfim, pessoas no meio desta escala, por assim dizer, que tinham disponibilidade, mas, por exemplo, não tinham registros de e-mails guardados ou não tinham uma memória muito apurada, porque, entretanto, passou algum tempo, passou um ano e meio, e retratar episódios, não é assim tão simples, até ao caso limite das pessoas que simpaticamente nos disseram, olha, acho que o projeto é ótimo, mas preferia não estar. E no meio disto, há chavetas, digamos assim, de pessoas que falavam como se o resgate não tivesse sequer acontecido. E isso acontece um bocadinho por todo o lado, acho que é quase humano as pessoas acharem que os contextos ainda são os mesmos e resguardarem-se muito. Depois de escrever esta obra, o que é que mudou? A tua opinião, enfim, tu já acompanhas política há um tempo, o que é que mudou em ti, enquanto jornalista de política? Olha, essa pergunta é interessante, como é que eu te respondo? Desde logo ficou muito claro para mim que o jornalismo, sobretudo em tempos tão acelerados como aqueles que nós estamos a viver, não é tão aprofundado como se exigiria. E não é tão aprofundado não é porque as pessoas não queiram, não é porque os jornalistas não queiram, é porque inevitavelmente à medida que as coisas estão a acontecer, tudo o que está no bastidor é difícil de chegar lá no imediato e às tantas nem há tempo para chegar lá. As redações são muito exigentes, como tu sabes, o tempo é muito acelerado, a evolução de acontecimentos também. E a disponibilidade dos próprios envolvidos também, enfim, em cima dos acontecimentos não é grande porque tudo o que possa sair condiciona a sua ação. À posteriori percebe-se que havia muita coisa para vasculhar e, para ser honesto, totalmente franco, eu acho que nós chegamos ao fim do livro com a clara sensação, que é uma certeza, de que havia mais coisas para vasculhar neste livro, naquele tempo. Houve dados que nós deitámos fora que não conseguimos confirmar, houve pequenos buracos que nós não conseguimos explicar na sua plenitude. Há muita coisa que se pode fazer e que não é totalmente feita. Outra coisa que decididamente mudou a minha opinião é o conhecer muito melhor os contextos. E quando eu falo dos contextos, é dos contextos, por exemplo, financeiro, europeu, político, partidário e também os contextos emocionais e pessoais, digamos assim, de cada um dos envolvidos, eu acho que o livro é construtivo desse ponto de vista, ou seja, eu próprio fiquei a perceber melhor o porquê de algumas decisões ou indecisões, de algumas agonias, de alguns despejos. Muita dinâmica humana, não? É isso, é que eu acho que a humanização dos políticos hoje em dia faz alguma falta. Se calhar até a nós, jornalistas, para nós percebermos que, quer dizer, as coisas não são necessariamente feitas, mesmo quando mal feitas, não são necessariamente feitas por mal dada, porque as pessoas querem destruir o país ou coisa que o valha. É importante nós percebermos isso e pormos as pessoas no seu contexto, porque lá está, o homem é o homem e a sua circunstância, não é? E essa velha máxima aplica-se muito bem aos dias de hoje, porque são eles, em particular, estes dias retratados no livro e aqueles que vivemos hoje, têm uma envolvência tão complexa, as decisões têm tantos subcapítulos para chegar lá, que nós só verdadeiramente compreendemos porquê que as coisas se passaram ou como é que elas se passaram, conhecendo melhor esse contexto. E eu acho que conheci melhor com ele. Perdão, também já eu estou acelerada. Qual é que é o momento que consideras mais importante e definitivo, enfim, neste desenho dos vestidores? Nestes meses, acho que é melhor dizer isto abertamente, eu acho que francamente o livro começa numa altura em que as coisas estavam decididas. ou seja, o livro arranca no início do ano de 2011, com José Sócrates desesperadamente a fazer um refresh num terminal da Reuters para perceber se os juros portugueses da dívida pública estavam a disparar ou não, e estavam permanentemente. E eu acho que esse é um momento de inevitabilidade já, ou seja, ou de quase inevitabilidade, se tu preferires. É claro que depois há vários momentos importantes neste processo. Um dos quais, que eu próprio fiquei a conhecer bastante melhor com esta investigação, é o da elaboração do famigerado PEC 4, que tem uma série de envolventes que eu não conhecia. E estou a falar de verdadeiramente um programa de ajuda externa a Portugal sem que fosse assumido como tal. Isto foi muitas vezes falado por alto, mas como as negociações foram secretas e o ambiente político português não permitia, ou sequer europeu, que as coisas fossem transparentes, tinham que ser opacas, isso significou que nós ficámos com desconhecimento total sobre um processo que foi materialmente importante. E se me perguntas qual foi o momento decisivo para mim, há um antes e um depois do chumbo do PEC, eu não estou a fazer nenhum tipo de julgamento, porque o livro é aberto, ou seja, nós não pusemos a nossa opinião sobre os acontecimentos, não condicionámos a leitura das pessoas que pegaram no livro, de propósito, porque queremos que as pessoas simplesmente pensem nisso e formem a sua opinião sobre os factos, mas eu acho que há, mesmo no livro, ele subdivide-se muito entre o antes da votação do PEC 4, ou da apresentação, e naquele dia nós percebemos que ele seria chumbado, e o depois, porque o antes é uma tentativa ainda que desesperada de resolver um problema, e o depois é claramente uma campanha política. E se me perguntas se é esse o momento decisivo, eu acho que esse é o momento decisivo no livro. E agora? Pergunte-te, e agora o que é que achas que, perante esta situação, um ano depois, ou um ano e meio depois, o que é que achas que, de que forma é que o que está escrito neste livro vai condicionar o nosso desempenho? Nos próximos anos? Olha, Ana Falnaz, eu acho que com uma explicação mais cabal daquilo que foi o nosso resgate e do seu processo, que é o que é este livro, não é tanto o como é que nós, o que é que justifica o nosso resgate, o que é que aconteceu até ao nosso resgate, é um retrato, o que aqui tens é um retrato. Sim, mas é um retrato, uma dinâmica, enfim. Que procurámos fazê-lo, sim, claro. Agora falo-lhe enquanto leitor, é um debate de uma dinâmica que... Não, não, claro que tenta explicar, ou dar as diferentes versões do porquê, não é? Mas nós optámos por não escolher um porquê, deixarem abertas as visões de cada um dos protagonistas, e eram muitas e muito diferentes de cada um dos protagonistas da história. Eu acho que o facto de, como eu te dizia, a partir do chumbo do PEC e, portanto, a própria negociação do Morando ter sido um momento de campanha política em si, e o livro fecha com esta conferência de imprensa de José Sócrates e Teixeira dos Santos, onde José Sócrates apresentava a negociação do Morando português como uma coisa boa, se te lembras, eu acho que é um momento marcante. O facto de nós, Portugal, termos negociado com um governo absolutamente fragilizado em pré-campanha eleitoral, ou já em campanha eleitoral, mostra bem as dificuldades de concretização prática deste Morando, ou até a dificuldade de compreensão do grau de dificuldade que o Morando implicava. Portanto, se me perguntas e agora, eu diria que hoje, muito mais do que naquela altura, nós percebemos o que é que foi negociado e a implicação do que é ter um resgate, para o bem e para o mal, porque há as duas versões e elas são complementares, não são apostas. E isso significa, bem, por um lado, desde logo, que ler o livro pode ajudar um pouco a meter-nos isso na cabeça, a explicar porque é que chegámos aqui hoje, não é aqui, ao fim da linha do livro que é o resgate, e ajudar-nos e há também a pensar se este caminho que estamos a seguir hoje é ou não diferente e em que daquilo que foi seguido por José Sócrates antes da formalização do resgate, mas já, obviamente, sob enorme pressão da Comissão Europeia do BCE e total impossibilidade de financiamento do Estado português. Escutámos, enfim, no início desta rúbrica, o teu colega Hugo Filipe Coelho, o teu coautor desta obra, dizer que sabemos como entrámos, não sabemos como vamos sair. Achas que neste momento existe alguma, e agora falo contigo, não só enquanto autor, mas enquanto jornalista, achas que existe alguma luz ao fundo do túnel? Sei que estamos todos ainda muito chocados com as medidas, mas achas que nesta dinâmica poderá existir também aqui alguma dinâmica europeia a tentar colocar a mão? É difícil de me responder a essa pergunta. Eu acho que se houvesse uma resposta fácil o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro já a teriam dado. Eu acho que existe sempre uma luz ao fundo do túnel. Parece-me que o país hoje, de resto como então está a procurar segui-la, agora é muito ténue e sobretudo, e é bom que tenhamos consciência disto, ela não está unicamente na nossa mão. Essa é a nossa tragédia, digamos assim, esse é o resultado direto de estarmos resgatados e vai ser seguramente o grande problema do Governo ao longo dos próximos meses. São poucos, porque são meses absolutamente decisivos para que o Governo mostre que está a seguir essa luz ao fundo do túnel e que tem uma coerência até chegar lá. É muitíssimo difícil, é cada vez mais difícil até tendo em conta os erros mais recentes do Governo e as dificuldades crescentes da aplicação do Morano, mas eu acho que é importante termos alguma consciência coletiva de que temos que seguir alguma luz e que temos que seguir, se não aquela luz que o Governo nos dá, uma ou outra e temos que a procurar. Não pode ser uma opção inconsciente, é difícil chegar lá e é muito importante ter na cabeça todo o contexto global que se relaciona com o caminho e com a saída de Portugal. David, muito obrigada, muito obrigada também por nos ter acompanhado e já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá.